E aí, gente? Hoje eu vou trazer um clássico aqui pra vocês de 78, que é o Enxame. Esse filme é bem parecido com aqueles da época, que nem as... Ataque das Aranhas Gigantes, as Formigas Gigantes, os Vermes Gigantes, porque tava tudo na moda, né? Mas esse a gente tem protagonizando o Michael Caine, que é um baita ator que eu gosto bastante, eu adoro os filmes dele. E ele tá fazendo um tipo meio James Bond intelectual, que vai conseguir salvar ali o pessoal, porque ele é um estudioso da área, ele é ali, ele estuda tudo das abelhas, enfim. E ele chega lá no quartel, que tem o quartel que tava mandando ali o que que eles fariam, dando as ordens, e ele chega lá e ele é interceptado. Não, tu não vai mandar nada aqui, eu que sou o comandante e tal, mas no fim, ele que toma a frente, né, da pesquisa. E a gente tem como o doutor que sabe tudo lá, o Henry Fonda, bem velhinho já, numa cadeira de rodas no filme. E é um filme bem clichê, que praticamente tu já sabe o que que vai acontecer. E ao mesmo tempo, é muito longo, eu não esperava que um filme desse tipo, assim, seria tão longo. Ele tem mais de duas horas e o enredo é legal, só que já não tinha mais muita coisa pra acontecer, porque só acontece merda, o filme inteiro, assim, e eles não dão um passo, sabe, dentro, assim. Eles só andam pra trás, andam pra trás e até dar certo, né. Porque eu já dei todos os spoilers aqui, mas vocês já podem deduzir que ele se trata de outro filme, igual esses outros que eu mencionei. Então, ele é bem legalzinho, eu só queria trazer um resumo bem curtinho pra vocês.